Reunião conjunta das Comissões da Verdade Nacional e Estadual em Porto Alegre marca a reabertura das investigações da morte do ex-presidente Jango. Divulgada no encontro, a lista dos brasileiros mortos na Operação Condor. E o depoimento dos gaúchos que foram vítimas da violência do regime militar. Eu mesmo fui torturado com a presença de empresários. Isso é uma coisa sática. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. As Comissões Nacional e Estadual da Verdade realizaram em conjunto uma audiência pública hoje em Porto Alegre. Pela manhã, ex-presos políticos, exilados e familiares de vítimas da ditadura prestaram depoimentos. À tarde, as discussões se concentraram na Operação Condor e na morte do ex-presidente João Goulart. Na parte da tarde, dois assuntos chamaram muita atenção de todos na audiência. A Operação Condor e o caso do ex-presidente João Goulart. Os familiares pediram a exumação do corpo e depoimentos de novas testemunhas. Nesta terça-feira, uma equipe vai estar em São Borja para ouvir um médico que pode ajudar a esclarecer a morte do ex-presidente. O Brasil precisa saber o que houve com o seu presidente, o único presidente constitucional desse país a morrer no exílio, em circunstâncias ainda nebulosas. Hoje nós temos esse procedimento cível no Brasil para apurar a verdade e um procedimento penal na Argentina, local da morte do João Goulart, para apurar a eventual crime. E a ideia justamente dessa simultaneidade é possibilitar que as provas sejam colhidas da melhor forma possível. Acho que o Rio Grande do Sul, no Brasil, é o estado que tem mais fatos, mais notícias, maior número de acontecimentos. O Jango aqui do lado do Montevidéu, junto com o Brizola, durante esse tempo todo, fez com que o Rio Grande do Sul fosse o estado que talvez mais sofresse com o movimento 64. A Operação Condor, sistema de colaboração entre os regimes ditatoriais do Cone Sul para perseguir e prender pessoas contrárias à ditadura fora de seus países, também foi debatida. Segundo as comissões, das 300 pessoas presas na Operação Condor, 70 eram opostas ao regime militar. A lista das vítimas brasileiras foi divulgada durante a audiência. Nós temos recolhido documentos e já temos claros os acervos que nós vamos pesquisar e agora vamos sair para ir aos vários países do Cone Sul para fazer essa investigação. Os casos em cada um dos estados, graças às comissões estaduais, como a daqui do Rio Grande do Sul, vão permitir um aprofundamento de toda a interpretação desses mortos desaparecidos, que é uma das tarefas para nós que está na lei. A audiência teve ainda relatos sobre violações dos direitos humanos com prisões e torturas. A uruguaia Lilian Celiberti foi sequestrada em Porto Alegre em 1978. O caso dela e de Univercindo Dias, seu companheiro na época, foi o primeiro divulgado da Operação Condor. Más que o caso personal, que entendo bastante saldado, é este acto institucional de busca da verdade e poder identificar responsabilidades institucionales daquela época. O ex-deputado estadual Carlos Araújo, que foi companheiro da presidenta Dilma no período da repressão, também deu seu relato. Eu mesmo fui torturado com a presença de empresários. Isso é uma coisa sádica. Os empresários, além de financiarem empresários da Fiesp, eu estou dizendo, além de financiarem a UBAN e o DOICOD, ainda assisti a tortura, que é uma coisa inacreditável. Um exame preliminar dos peritos revela que os exaustores da Boate Kiss estavam obstruídos, o que teria contribuído para a tragédia em Santa Maria. O problema teria surgido após as reformas na Casa Noturna. E o empresário Elisandro Spor, um dos proprietários da Boate, se negou hoje a prestar depoimento à Polícia Civil. Ele foi orientado pelo advogado a permanecer calado, porque a gravação do interrogatório não foi autorizada. A investigação deve ser concluída na próxima quinta-feira. A Anvisa proibiu a venda em todo o país dos lotes de sucos feitos com soja da marca ADES, elaborado em Pouso Alegre, Minas Gerais. A medida foi tomada devido a uma falha no processo de higienização das embalagens, que apresentaram resíduos de produtos de limpeza. Com isso, a ingestão das bebidas contaminadas pode causar queimaduras. A companhia Unilever, responsável pela fabricação, informou que o problema já foi solucionado e que os estoques existentes da empresa foram retidos. O último estudo sobre incidência de tuberculose registrou 5 mil novos casos no Rio Grande do Sul. Referência na luta contra a doença no estado, o Hospital Sanatório Partenon completou hoje 62 anos de atividade. As comemorações marcam também a abertura da Semana Estanual de Combate à Tuberculose. A aposentada Cirlei de 75 anos foi a primeira paciente quando o Hospital Sanatório Partenon foi criado. O ano era 1951 e ela tinha apenas 13 anos de idade. No hospital, que hoje é referência no combate à tuberculose no Brasil, ela passou por um longo período de tratamento. Apesar que eu era nova, os tratamentos na época horríveis, que agora a medicina está uma beleza. Então, fui cobaia de certos medicamentos e me dei bem. Fui muito bem tratada e fui evoluindo bem. Fiquei dois anos e cinco meses. No Rio Grande do Sul, foram registrados mais de 6.500 casos de tuberculose somente em 2011. Desses pacientes, cerca de 600 perderam a vida por causa da doença, que foi considerada o mal do século XIX, quando ainda não havia tratamento. Hoje as coisas mudaram, mas ainda é preciso cuidado para evitar o contágio. O paciente, ao tossir, espirrar, falar alto, ele elimina o bacilo no ar e os indivíduos que estão em volta podem ficar infectados por esse bacilo e uma parcela dessas pessoas irá adoecer. E como se evita a doença? Basicamente, retirando a fonte de infecção de dentro das comunidades, ou seja, diagnosticando o paciente com tuberculose, fazendo o seu tratamento correto para que ele deixe de transmitir a enfermidade. Fora isso, medidas assim de abrir os locais, deixar arejado, entrar sol, tudo isso auxilia. Não faz sentido, como no passado, se isolar os pacientes. Na semana de combate à tuberculose, o Hospital Sanatório Partenon completa 62 anos. E uma roda de conversa entre os antigos pacientes e os atuais, mostra que é possível vencer essa doença. Anderson é um desses pacientes que ouve com atenção a experiência de outras pessoas que já enfrentaram a tuberculose. Quando contraiu a doença, ele também era viciado em crack e sabe da importância do apoio da família nesses momentos. Hoje em dia tem contato com a família, minha sobrinha estava aí também, que tem 6 anos de idade, e como eu estou na linha 1, não é transmissível, a tuberculose que eu tenho, aí eu pude brincar com ela, não precisei botar máscara. Mas o Hospital Sanatório Partenon também funciona na socialização dos doentes. Em parceria com o Clube da Reciclagem do Morro da Cruz, pacientes e comunidade transformaram o que muitos consideram lixo em arte. A gente dá oficina e o nosso objetivo é que elas aprendam e que não precise comprar nada, né? Tudo que as pessoas colocariam no lixo, a gente transforma em artesanatos. E esse trabalho é fundamental para a cura do paciente. Afinal, corpo e mente precisam estar sadios para quando o tratamento terminar e a vida prosseguir. Isso me dá um incentivo de eu sair daqui, voltar a estudar, voltar a ter oportunidades, voltar a trabalhar, quem sabe, né? Voltar a abrir novas fontes, de repente sair até da palestra para pessoas que estiveram tão envolvidas com a droga e possam também ter a oportunidade que eu estou tendo hoje, né? Assista no próximo bloco. Um novo projeto para desafogar as emergências da capital prevê o pagamento de táxi para transportar pacientes. O projeto Paciente Certo no Lugar Certo pretende racionalizar o fluxo dos atendimentos de urgência e emergência e tornar os serviços mais rápidos e eficientes em Porto Alegre. Na primeira fase, participam o Hospital de Clínicas e os pronto-atendimentos Cruzeiro do Sul e Bom Jesus, além das unidades básicas de saúde. Lançada hoje, a proposta torna mais ágil o atendimento através de um sistema que direciona tanto os pacientes em situação grave como os de menor gravidade para locais adequados a cada caso. Os pacientes vão ser avaliados conforme a classificação e o risco da doença, por meio de cinco diferentes cores. E é um projeto que visa fazer com que o paciente seja atendido no local que ele necessita, no local que tem a complexidade exata que ele necessita. Ou seja, retirar das emergências hospitalares aqueles pacientes de menor gravidade ou sem gravidade e que acabam procurando a estrutura hospitalar, onerando o sistema e colocando esse paciente num local que é o local que ele pode ser atendido sem prejuízo. A primeira fase do projeto piloto começa pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A medida visa dar o devido encaminhamento aos usuários da rede de saúde municipal, desafogando as unidades de urgência e emergência da capital. Esse é um hospital de alta complexidade, preparado para atender pacientes com infarto, pacientes com AVC, pacientes com algum risco cirúrgico maior, catástrofes, né? Nosso desempenho agora na catástrofe de Santa Maria mostrou bem isso. Isso merece uma divulgação, merece uma educação da nossa comunidade para que entendam quais são as opções que existem e que isso cada vez mais se organiza pela rede na Secretaria Municipal. Os pacientes classificados na faixas verde e azul serão atendidos nas unidades de pronto atendimento ou unidades básicas de saúde. O deslocamento do usuário, quando necessário, vai ser custeado pelo próprio hospital de clínicas. É um investimento que se faz na maneira de que o paciente vai ser colocado para ser atendimento numa estrutura mais simplificada. Então não vai ser uma corrida de táxi que vai realmente ser o grande fator que vai onerar um sistema como esse. Eu acho que a complexidade da saúde é muito maior do que isso. Nós conhecemos os números e me parece que isso é apenas uma maneira de assegurar que o paciente possa chegar no lugar certo com o encaminhamento, com o registro da consulta, etc. A Transurb vai iniciar em abril mais uma etapa no processo de transição da passagem de papel para a eletrônica no sistema de integração. O sistema de bilhetagem totalmente eletrônica deve ser implantado o mais breve possível. No mês de abril, a Transurb avança mais uma etapa na implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. A partir do dia 2, os bilhetes de integração de papel não serão mais vendidos em todas as estações da linha 1, passando a ser comercializados apenas nas estações de origem. Os bilhetes de integração da estação Esteio e Sapucaia serão vendidos exclusivamente nessas estações. E o cartão de Nova Santa Rita será vendido na estação Matias. Isso que muda a partir do dia 2 de abril. No futuro, os bilhetes de papel, tanto unitário quanto integração, não serão mais vendidos. Para o usuário ter direito aos descontos das integrações, deve possuir o cartão SIM ou TRI nas modalidades passagem antecipada ou vale-transporte. A nossa ideia é o quanto antes acabar com o bilhete de papel. Então, nesse processo de substituição do bilhete de papel pela bilhetagem eletrônica, ela vem acontecendo e esse ano nós esperamos concluir totalmente esse processo. O Rio Grande do Sul é um dos estados que lidera a ocorrência de acidentes domésticos com crianças. Por ano, são mais de 5 mil casos registrados. Os profissionais de saúde começam a trabalhar na prevenção com orientação às famílias. Vivenciar de forma doméstica a maneira correta de guardar produtos tóxicos e remédios. Foi esta a maneira encontrada para alertar pais e crianças sobre os perigos da intoxicação. A Casa Segura fica em frente ao Hospital da Criança Conceição, na zona norte da capital. A casinha de brinquedo, toda colorida, encanta os olhos da criançada e traz ensinamentos específicos. Toda uma visita guiada com o responsável e a criança. Nesse momento, eles passam por todos os ambientes da casa, o banheiro, a cozinha, com os produtos que frequentemente as pessoas deixam espalhados e mostrando a forma correta de guardá-los. Medidas simples que evitam acidentes e que Jennifer aprendeu direitinho. No banheiro, o que não pode mexer no banheiro? Na classe de frente. Dados da Secretaria Estadual da Saúde revelam que mais de 5 mil crianças se intoxicam por ano através da ingestão de medicamentos, produtos de limpeza e a maioria desses incidentes ocorrem dentro de casa. Os principais agentes tóxicos envolvidos são medicamentos e produtos saneantes, como produtos de limpeza, clorofina, inseticidas domésticos, entre outros. A ideia do projeto é que ao retornar para casa, o visitante já identifique os perigos. Importante relembrar que o acesso fácil aos objetos propicia a ocorrência desses acidentes. A principal orientação da casinha é estar orientando eles para estar colocando os produtos fora do alcance das crianças. A orientação está colocando acima de um metro e meio de altura. Os produtos como medicamentos, produtos de limpeza, os venenos, produtos de higiene pessoal. Esse é o principal. Eu costumo manter o meu guri sempre acima de um metro. Assista no próximo bloco. Espaços tristes se transformam em lugares de encontro e de diversão para os moradores da capital. Eu adoro pintar o ar livre, tanto que eu adoro pintar nas pedras lá no meu pátio. Os últimos dias de verão estão sendo marcados pelo frio em todo o Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, a menor temperatura registrada foi em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Apenas 5 graus e 3 décimos. Vamos ver como fica o tempo amanhã no estado. A instabilidade aumenta no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As pancadas de chuva começam pelo oeste para então se espalhar para o resto do estado. As temperaturas continuam amenas. As máximas ficam em torno dos 25 graus. Em Porto Alegre, pela manhã, sol aparece e os termômetros marcam 15 graus. Mas o tempo deve mudar no período da tarde, assim como no litoral sul. A previsão é de instabilidade em Pelotas, onde faz 23 graus. Na Serra Gaúcha, também há possibilidade de chuva, mínima de 12 em Vacaria. O mau tempo atinge a região central, faz 25 graus em Cachoeira do Sul. E na fronteira oeste, chuva com trovoadas. A máxima chega aos 26 em São Borja. A Comissão Especial de Revisão e Atualização de Leis contra Incêndio realizou hoje em Porto Alegre audiência pública com a presença do especialista norte-americano Russ Fleming. Mudanças na legislação anti-incêndio e aplicação de novas tecnologias são necessárias para evitar tragédias como a de Santa Maria, que matou 241 pessoas. A opinião é unânime entre especialistas no assunto e a Comissão de Revisão e Atualização da Legislação de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio no Rio Grande do Sul, que realizou nesta segunda-feira mais uma audiência pública. O convidado foi Russ Fleming, ex-presidente da Sociedade de Engenheiros de Proteção contra Incêndios nos Estados Unidos. Para ele, que colaborou na revisão da lei no país após tragédia semelhante na boate de Station, é preciso que os proprietários de boates, bares e restaurantes tenham, além de extintores de incêndio e saídas e luzes de emergência, chuveiros automáticos. Para o deputado, ainda há outros pontos a serem revistos na lei, como a falta de um projeto físico dos locais visitados pela fiscalização e a padronização de regras. Tem que fazer uma legislação clara, uma legislação com competências bem definidas, com atribuições bem definidas por cada um daqueles que fazem parte da elaboração de projetos contra incêndio. também entra o tema da fiscalização, que é fundamental, e obviamente a questão das sanções, ou seja, a questão das multas. Um projeto para levar arte aos espaços ociosos da capital. Neste final de semana, foi ocupado o terreno ao lado da Escola Maria Imaculada, em frente ao estádio Beira Rio. Na sua terceira edição, o projeto Vizinhança, desta vez, foi no bairro Santa Tereza, em um terreno cedido pelo proprietário, na avenida Padre Cacique. No local, atividades culturais atraíram os moradores. Quem se divertiu bastante foi a criançada. O Emiliano estava feliz por poder colocar em prática na pintura suas ideias diferentes. Eu coloquei uma janela na porta. Já Alice gostou mesmo foi de pintar ao ar livre. Eu adoro pintar ao ar livre, tanto que eu adoro pintar nas pedras lá no meu pátio. A criança passa a ver a cidade de outra forma, como dela também, né? Ela vê esses espaços como pode acontecer uma mudança neles. E sem contar que tem interação com outras crianças também, né? A ideia é fazer com que os vizinhos se conheçam e troquem experiências em espaços na maioria das vezes não aproveitados. O tema desta edição do projeto era a muro. O grande objetivo do projeto é resgatar uma coisa que acabou se perdendo em grandes centros, que é esse encontro de vizinhos, né? Pessoas trocando uma receita, trocando uma ideia, o que for, né? Ocupar esses espaços que estão ociosos, caidaços, feios, com arte é maravilhoso. Então, assim, e proporcionar, por exemplo, para a criançada, estimular isso também é muito bacana. Acaba revitalizando um espaço que ficaria morto. Além disso, para o artista, esta é mais uma oportunidade para mostrar o seu trabalho. Eu trabalho com grafite, né? Grafite e muro, eles andam juntos, né? E eu achei super legal a gente usufruir de um espaço aqui que não está servindo para nada e a gente vai poder trazer um pouco de arte para o pessoal do bairro. Eu tento traçar o meu trabalho de publicidade numa coisa de arte, assim. Acho muito interessante, uma iniciativa super boa, assim, porque tem vários pontos da cidade que estão largados, cheios de lixo, sem ter utilidade nenhuma. Então, num projeto desses, eu acho que visa ocupar um espaço, pelo menos temporariamente, para um bonito, para o belo. Desde o final de fevereiro, o Ibama liberou a pesca do camarão rosa na bacia hidrográfica do rio Tramandaí. Vamos acompanhar agora uma reportagem que nos mostra como é capturado este crustáceo, considerado um alimento nobre na mesa do brasileiro. Todos os dias antes do sol se pôr, lá está seu Paulo. Pescador há quase 30 anos, nesta época, a dedicação é integral à pesca de camarão na lagoa. A nossa função aí é o dia inteiro. A gente chega de manhã, tem que escolher o camarão, tem que pesar, tem que vender, aí tem o siripa de mulher descascar, tem que lavar, tem que ensacar, e esse processo todo aí. Aí chega de tarde, aí já tem que fazer outras coisas, tem que remendar a rede. Essa é a luta do pescador. Ele pesca com o que chama de aviãozinho, uma rede em formato de cone, que é estendida na água e recebe uma lâmpada numa das pontas. É uma armadilha que fica parada no lugar, não é rede de arrasto, ela fica parada. E esposa de pescador também pesca, aliás, toda a família se envolve com a pescaria. A Venina é casada com o Paulo há 33 anos, mãe de 4 filhos e já pescou muito na vida, não é, Venina? Muito, ajudei muito o meu marido. Sempre, toda vez que precisava ir para a lagoa eu ia. É. É, com eles pequenos e assim. E como é que é essa vida? O que que tem de melhor em sair nessa liberdade, pelas águas, pescando? Me conta a parte boa disso tudo. Ah, a parte boa disso tudo é que a gente traz rendimento para casa, né, para a família, né, e não tem que estar assinando carteira também, essas coisas, a gente, é liberdade, tem a liberdade para pescar e trazer o pescado para casa, criar seus filhos, ter as nossas coisas, não tem que estar pagando isso, pagando aquilo. Em outro ponto da lagoa ficam os pescadores de Tarrafa, uma rotina que se repete diariamente, nem sempre é bem sucedida, mas mesmo assim eles garantem que vale a pena. Eu não tenho o que reclamar, né, tudo é bom. O cara faz o que quer, vem a hora que quer para a lagoa, pesca direto. Não tem compromisso de horário de pescar, o cara vem, pesca, quer ir embora, vai embora. É bom. As noites na lagoa são animadas, alguns levam som e outros contam piadas para a hora passar. Até parece uma reunião de amigos, mas é trabalho sério. A maioria dos pescadores conta que sempre viveu disso e que a melhor parte é a sensação de liberdade que a profissão proporciona. Felizes eles garantem que são, mas a maioria não gostaria que os filhos seguissem o mesmo caminho. O pescador é muito sacrificado, porque quando está dando a pesca ele não deixa a gente pescar. Aí vem todo mundo, Ibama, Patrão, vem tudo para cima. Aí depois que termina eles vão liberar a pesca, igual o nosso camarão aqui. É, que eu e a Avenida ali é que batalhamos para abrir a nossa pesca aqui e o camarão foi tudo embora. Quando abriu terminou, agora que está dando o camarãozinho de novo. A época da gente fazer o dinheiro, que é a época que o veronista está aí, não, não, está trancada a pesca. Por que que está trancada? Aí o pessoal lá de cima, né, eles dizem que aquele camarão tem que sair para reproduzir. Agora nós estamos pegando esse camarão miúdo aí, que o camarão era 40, 50 por um quilo, nós não podíamos pescar. Aí era a hora da gente fazer o dinheiro, que o veronista está aí, que a gente depende do veronista, né, para vender, agora tem que pegar e guardar. O que que vocês ficam falando aqui fazendo? Ai, o que eu te contar é triste, né, não é fácil. A gente fica falando, né, na vida dos outros, né, pescador, piadinha, é isso aí para passar a noite, né. Mentira, temporal, que nós pegamos temporal essa semana aí, violenta, aquele temporal deixou, foi brabo. Vai igual a cavalo ali no junco ali, ó, de costa, mas é verdade. Mas e o resto nós fiquemos aí. E o senhor gosta de pescar? Gosto. Gosto aqui, né, eu termino a pescaria, que daí vamos para a lagoa de rede, pescar o bagre, pescar a tainha. E continuar uma vida restante. Para que a temporada de pesca seja aberta, o crustáceo deve ter tamanho superior a 9 centímetros. A avaliação é feita a partir de estudos de biometria da espécie. O que o pescador precisa, então, para ter liberação para pescar o camarão? É a documentação para o pescador, além da documentação da embarcação, que daí é uma competência da marinha. Ele precisa da carteira de pescador, que hoje o Ministério da Pesca faz através das colônias e sindicatos, né, esse recadastramento. E agora, com a nova normativa, ele passou para 30 dias, até 30 dias após a data do aniversário do pescador. Então, ele tem que fazer o recadastramento. Tem a licença ambiental do Ibama também, por se tratar de estuário, né, então o Ibama libera a licença ambiental para o pescador. E aí ele está apto a poder pescar durante a temporada. E nós encerramos hoje com imagens da segunda maratona de dança que ocorreu neste domingo no Auditório Araújo Viana da Capital. O evento, que integrou as 24 Horas de Cultura, teve a participação de mais de 30 grupos e fez parte das comemorações da Semana de Porto Alegre. Outras notícias você acompanha nesta terça-feira pela manhã.